Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e o Viz é mais um vídeo e estamos aqui de volta com o Trove E eu estou aqui no servidor de testes no BTS pra mostrar um pouquinho do update e falar um pouquinho dele Eu testei e basicamente aprendi sobre o update em live com a galera Então é o seguinte Esse update, primeiro de tudo ele não tem data pelo que eu sei, então não sei quando vai chegar Mas o principal dele, ele basicamente mudou duas coisas Uma, ele alterou bastante coisa no clube update Tipo, tudo que é quest, sabe? Sistema de que você pega quest no clube, seja no clube ou nos outposts Que você pega quest, farma e você ganha adventurine E aí você transforma essa adventurine, que é aquela bandeirinha verde, em clubite Eles mexeram em várias quests, que é impossível citar tudo Eles mexeram em várias quests no geral Então essa foi, grande parte do update foi só isso A outra parte foi o novo boss, que é esse Leviathan Que basicamente, pelo que eu entendi até agora Você encontra ele nesses Ubers aqui No Uber 8, 9 e 10 do Geode Ele spawna nessa dungeon, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, onde eu estou em cima Então, esse vermelhinho aqui Então, nessa dungeon aqui Você matando ele, você precisa de até... É tipo, é como se fosse um boss de Shadow Tower, né? Até 8 pessoas em volta pegam o drop, assim como o padrão do Trove, né? Então, você encontra essa parte vermelhinha no mapa E você matando ele, você vai ganhar essas caixinhas Essa Locked Adventure Strong Box Você abrir... Calma que a gente vai falar dela Mas, basicamente... Pelo que eu vi E o Leviathan também tem chance de dropar item Cristal 3 Além dele dropar as tochas que você vai usar Para craftar a bandeira, para te dar uma luz a mais Pelo que eu vi é isso Vamos ver se a gente... Eu, sinceramente, até agora não vi o Leviathan Vamos ver se... Cara, calma isso Por que precisa ser tão apertado, né, velho? Virei com vocês aqui Provavelmente a gente vai matar um Não vai matar um, porque pelo que eu... Pelo que a galera falou Ele tem, assim, infinitas vidas Ele tem, tipo, uma vida gigantesca Você tem que ficar muito tempo batendo nele Eu estou no Uber 9, mas eu não sei se isso vai influenciar Mas vamos ver Ele tem 1.38 bilhões de vida, velho Nossa, ele tem que ficar muito tempo batendo nele, velho Sinto muito, mas não vai rolar, velho Tem que ficar muito tempo batendo nele, velho Ele me congelou Ele me congelou Caraca, ele tem ultimate 106 aí, mano Ataca plaza, mas enfim Pelo que eu entendi até agora é isso Você vem nessa dungeon Mata ele Mano, olha o tanto de vida que ele tem, velho Ele tem 1.38 bilhões de vida, mano 1 bilhão de vida ele tem Então Você vem aqui Mata ele Traz mais 8 pessoas e mata ele Ih, eu tenho uma bolinha em cima Meu Deus do céu Eu saio daqui porque ele está fazendo muito barulho Você Matando ele Ele dropa essas caixinhas Porém, para você abrir essa caixinha Você precisa dessa De uma chave E Deixa eu ver uma coisa antes Ah, eles estão com um bagulhinho na cabeça agora Os caras que tem quest Ah Ah As tochas faz aqui Então ele dropa as tochas também E aí você faz aqui, creio eu Esse das tochas eu ficarei vendo Porque eu não matei nenhum ainda Então Ah, tem aqui, ó 500 de luz 750 de luz 250 de luz Se eu for em um Uber 9 maior Se eu for no Uber 10 ali Uber 9 maior Se eu for no Uber 10 Acho que são as mesmas em todos os ubers, né Deixa eu dar um barra e respawn aqui Lembrando que esse daqui é servidor de testes, tá É, são as mesmas Então Frágil Esse daqui deve ser tipo Eu não sei qual o critério do país Tipo, esse dropa do Uber dos do Uber 8 Esse do Uber 9 Esse do Uber 10 Não sei Calma Tá, isso dá 750 de luz Precisa de 3 desse tentáculo aí Fora os recursos padrão do trovo Tá, calma Isso, esse item dura 8 horas e 45 minutos É isso mesmo? Ou ele dura uma semana Porque, tipo, eu tô gravando isso no domingo de noite Então ele tá contando o tempo que falta pro trovo ir resetar Eu acho que é o reset, velho Então ele dura uma semana Eu não sei Eu vou ficar devendo esse negócio da tocha Mas enfim Na teoria ele tem chance de dropar item Crystal 3 Então Se você tiver, por exemplo, no Uber 8 Você pode ficar farmando ele Pra você conseguir Crystal 3 mais fácil Eu sinceramente não sei quanto tempo demora pra matar ele A galera falou que demora muito pelo tanto de vida que ele tem Mas não sei se vale a pena você ficar farmando ele pra pegar Crystal 3 Tipo, sei lá Se você só conseguir entrar aqui Ou se você não tiver luz Ou se ele tiver PR Eu não sei se vale a pena Mas enfim Pegando essa caixinha Você vem aqui em qualquer Uber Vamos entrar aqui no Você vem aqui em qualquer Uber normal Com essa caixinha em mãos E... Deixa eu carregar Beleza E a partir de agora você entra aqui Tipo, isso aqui já vai contar com o multi-post O local que você spawna E já vai ter um bichinho aqui dando missão Além disso E vindo aqui atrás Tem este NPC Que ele troca Tipo, aqui ó Ele vende essa chave por 500 adventurine Ele vende a chave Ele vende as 99 bombas E ele vende esse lunchbox Que te dá umas comidas aleatórias pra você equipar Que essa comida, tipo Ela dura um certo tempo E ela te dá algum status Além disso Tem mais uma coisa Não tem aqui Será que tem outros? Puts, agora eu vou ficar Alguns locais Eu não sei exatamente Será que aqui não spawnou? Ou será que só spawnou no lugar certo? Ou tinha ali e eu não vi Alguns outposts Tem uma caixinha Pra você trocar os Pra você trocar outras coisas por chave Você pode fazer Por outras coisas A não ser aquilo Tem a caixinha ao sossego? Eu não tenho a caixinha Beleza, eu voltei É, em alguns outposts Eu não sei exatamente 100% Eu vou ficar devendo esse Em alguns outposts Tem essa donation station Eu não sei se todo bioma tem Eu não sei como funciona exatamente Mas eu sei que Em outro bioma Acho que era no bioma medieval Eu acho que era no medieval Que Tinha essa mesinha aqui E você pode trocar recursos Tipo, sei lá Eu posso trocar plasma Eu vou trocar mil plasma Tá, talvez eu não posso trocar 18 só E aí, ó Você vai ganhar Ele vai te dar alguma coisa Tá vendo? Adventureine Strongbox Key Então você pode trocar recursos Pela chave Você não precisa só ficar Você não precisa só ficar Com Só trocar aventurinha Você pode trocar recursos Eu não sei se cada bioma Tem uma caixinha dessas Eu sei que eu tive que dar uma andada aqui Eu achei essa em Luminópolis Então eu posso trocar por plasma Os circuitos Então Posso trocar aqui coisinhas por isso E Nessa troca Tipo, você pode Tá vendo que eu tô cheio de caixa de aventureiro Você pode vir em qualquer uma dessas caixas de aventureiro E você pode vir em a chave também E também eu ganhei esse aliado aqui Dessa troca ali E Abrindo essa caixa Lembrando que essa caixa dropa Você tem chance também de Acho que fazendo as quests Qualquer desses outposts Também tem uma chance de vir De vir essa caixa Vamos abrir a caixa e ver o que a gente pega Meu Deus, que barulho gigante Ok Foi um barulho gigantesco E o que a gente pegou Foi isso daqui É Algumas monta Tá Ele me deu algumas montarias Que já vem nessas caixas de aventureiro Ele me deu alguns aliados Que não são trocáveis Por que que nada é trocável, né, velho? Ele me deu mais uma montaria Que vem nessas caixas de aventureiro Mais um aliado Essa montaria é tipo Vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei Ah Tem esses costumes também Tem vários costumes Que são Coisa mais interessante Que pode vir aqui Vamos ver quais eu peguei Hum Eu já vou mudar agora Calma Esse aqui é pra quem? Neo Ninja Caraca Que da hora Vou pegar aqui o Neo Ninja Neo Ninja Neo Ninja Eu já vou mudar Hum Recente Caraca Que da hora, velho Mano Muito da hora, velho Calma Esse é de quem? Lunar Lancer Lunar Lancer Recente Pena que não tem arma Ué, já não tinha um costume assim dele? Acho que não, né Porque senão não estaria aqui, né Mas É esse Cara, que da hora, velho Não tem arma nova Então eu imagino que não tem efeito De Tem um efeito a mais Tá, e o último é de quem? Chronomancer Não tem hat, velho What the fuck Mano, como que o costume não tem hat, mano? Ele é a Trove, né, velho Beleza, tudo bem Você pode deixar sem hat Mas sei lá Tá, é meio que Chronomancer Do tempo, mano Mas esse do Neo Ninja Olha isso, velho Mano, esse do Neo Ninja Tá muito bom, velho Esse do Neo Ninja Tá incrível, mano Eu queria que o Ultimate voltasse Mas enfim Vou ficar com ele Tem os aliados também Tem a montaria Deixa eu mostrar aqui, né Montaria, ó Tem essa montaria Que é esse grifo Que ele voa Tem uma série de aliados Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Opa Recente Nossa, eu ainda tô com esse bagulho de planta Até hoje, velho Desde o update do Tá, vamos ver se eu consigo mostrar a todos Tem esse Nenhum desses aliados É tudo estético esses aliados, tá Nossa, ele me dá dark O que é dark, velho Ele me dá dark Eu não sei o que é dark 1% Adventurine Game Boost Tá, 1% não é nada Eu acho, né Mas Talvez seja melhor que nada Mas 1% é muito pouco Mas, ó Caraca, vira pra frente, velho Eu não quero me mexer Porque eu não quero sair da tela Mas vocês viram, né Tem essa pinatinha que voa Essa pinatinha é da hora Pelo que eu vejo Essa caixa Ela vai dar sempre Esse aliado da pinata Da estação que a gente tá Então quando mudar de estação Ele vai dar outra pinata Da outra estação Pelo que eu entendi Tem esse daqui Que é um gatinho Com coisa no Vamos dar um zoom aqui, né É que eles não viram pra frente, velho Eles são tímidos, velho Eles ficam de costas pra cama Eu não quero mexer Senão eu vou fechar essa tela, tá Deixa eu pegar uma brigada Porque eles não ficam de frente Vou ficar até nessa tela já O que mais? Tem esse daqui Ó Hypercubis Esse daqui é da hora E tem esse daqui Que é um Tem algum status útil 20% de animática e físico Se não, né? Mas enfim, gente Eu acho que é isso Então basicamente Esse é o update É basicamente isso Não tem data ainda E Nessa caixinha Então o mais interessante mesmo São as costumes E Muito A coisa mais rara Que pode vir nessa caixa É Costumes trocáveis Eu acho que é a mesma versão Da costume Só que trocável Mas O que está descrito No Pet Nodes É que é muito raro Então É basicamente isso É Assim, né? De todas as coisas Do mundo Assim Criar esse sistema de boss Já achei horrível, né? Porque Você vai obrigar Você a ficar farmando Ah Tem mais uma coisa Esqueci Tem um contest novo Que é Daily Leviathan Skills Então todo dia Um contest diário Então Todo dia Os oito primeiros Que matar Mais Leviathan Vai ganhar uma poção Essa Ego Potion Essa Ego Potion Aumenta o tamanho Da cabeça do personagem Porém Só dura Um Minuto Dura um minuto Mano Você vai formar um bagulho Que tem um bilhão de vida Pra ganhar Uma poção Que aumenta a cabeça Do seu personagem Por um minuto Mano Por que não deixa o dia inteiro Velho Ou pelo menos Uma hora Doze horas É só um bagulho estético Tá ligado? Nossa Muito mal Mano Tem que ser pelo menos Uma hora Um dia Podia ser Contexto semanal Não diário Isso é obrigar as pessoas A ficar formando todo dia Mas enfim É isso gente Diga aí o que vocês acharam É Minha opinião Eu acho que vocês Já até imaginam Mas tem milhões De coisas Que o Trove precisa Que E com certeza Fazer um boss Com um bilhão De vida Que Não Sei lá Eu não curti Vamos esperar o update Mas Eu pessoalmente Não curti Os Uber 8 9 e 10 Do G8 Já são muito Lagados Então vai ser Mais uma maneira De deixar eles Mais lagados Mas sei lá Enfim Diga o que vocês acharam Vou deixar a minha opinião Para quando vier mesmo Mas diga o que vocês acharam É isso gente Não esquece de deixar o like no vídeo Se inscreve no canal Lembrando que isso aqui é servidor de testes Então Perdão aí se eu Eu acho que eu não Só não tenho certeza Desse Eu não matei nenhum Levinatã Então ficou devendo Esse bagulho das tochas Dos banners Essas caixinhas Eu tenho 99% de certeza Que dropa deles Mas acho que dá para pegar Fazendo Segundo que está no Pet Notes Fazendo Essas Essas missõezinhas Também raramente você pega Então É isso gente Espero que você tenha curtido Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando que tem vídeo no meio de e-mail E às 6 da tarde Eventualmente sempre tem vídeo Voltei a fazer lives Lá na Twitch Twitch.tv Barra Força X10 Lá na Twitch Todos os dias Tem live também Então segue lá E é isso Vou ficar por aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo